Fala galera, beleza? HP aqui mais uma vez com vocês pra mais um vídeo. E inscrito foda já vai dropando aquele like, compartilhando e se inscrevendo que ajuda bastante o canal. Ah, e eu quase me esquecendo pessoal, não se esqueçam de ativar o sino de notificação pra manter vocês sempre atualizados com os novos vídeos do canal. Sem mais enrolações, vamos lá que o vídeo está foda. Sei que não foram poucas as vezes em que você se pegou atravessando o mapa de algum jogo. Daí você para e pensa, afinal, qual seria o tamanho total desse mapa? Se você é um gamer que, como eu, gosta muito de saber sobre curiosidades a respeito de gamers, então, mano, vai ficando por aí que esse vídeo foi feito pra você. Hoje eu separei três games pra revelar qual o tamanho total do mapa. Então não sai daí, vamos lá! Em primeiro lugar, nós temos GTA V. Em 2013, a Rockstar Games soltou a seguinte informação. GTA V será o game mais ambicioso feito até agora. E, mano, realmente, você pode fazer de tudo no universo do game. Saltar de paraquedas, fazer corridas por toda Los Santos, andar de bike, nadar, namorar, jogar tênis, dentre várias outras atividades. Caraca, é um jogo completo em todos os aspectos. Fora os personagens que possuem sua própria história de vida. GTA V consegue ser um game que surpreende a todos, independente da plataforma em que você está jogando. Mas toda essa grandiosidade custa caro para ser produzida. Não houve quem não ficou espantado com o valor investido para a produção do game. Segundo a Rockstar, GTA V custou 265 milhões aos cofres da empresa. Também com tanta diversidade, né, galera? E, mano, o game possui sua campanha principal 100 horas de duração. Nossa, mano, GTA V surpreendente, velho. Eu curto todos os personagens apresentados no game. Até o cachorro do Franklin. Mas não vem ao assunto. Qual a extensão do mapa do GTA V, afinal? Meu amigo, o mapa do game tem aproximadamente 49 quilômetros quadrados. É, galera, é muita terra para se andar. Fora o modo online, que é fodão pra cacete. Na zoeira com os amigos, conhecer gente nova é foda. E é pela dimensão de GTA V que ele fica na nossa primeira posição. Em segundo lugar, The Witcher 3. Considerado por muitos, inclusive por mim, The Witcher 3 é o game mais foda da atual geração de consoles. Nele você está na pele de Geralt de Rivia, que é um bruxo caçador de monstros. O game é fantástico em todos os aspectos. Jogabilidade, personagens, gráficos de deixar qualquer desenvolvedora roendo as unhas. História que é bem complexa e facilmente entendida? Meu Deus, mano, The Witcher 3 é vida. Na minha opinião, a CD Projekt Red tem meu respeito eterno por esse game. Afinal, conhecendo Geralt, você rapidamente gostaria de ser como ele. Mano, o cara manda muito bem com as espadas, só pega a mina foda. E não importa qual cavalo ele pegue, o cavalo sempre irá se chamar carpeado. Se você é fã de games RPG, você não pode deixar de conferir The Witcher 3. Eu não gostava de RPG até conhecer esse game, tá ligado? A CD Projekt Red. Tô de olho no Cyberpunk 2077. Então, mano, custou para os cofes da empresa 81 milhões. E na minha opinião, bem distribuídos. O mapa do game conta com incríveis 140 quilômetros quadrados, velho. Mano, quanta terra e mar pra atravessar. E não é só pegar o carpeado e sair de boa. Você levaria facilmente 40 minutos. Pra ir do sul até a cidade de Novigrad. Nesse trajeto, você utilizaria seu cavalo, seu barco e até a sola da bota do Geralt. E é por essa razão que The Witcher 3 fica em segundo lugar nessa lista. E chegamos ao último colocado da lista, Just Cause 3. Quando se achava que você já tinha visto o máximo do tamanho dos mapas em videogames, Avalanche Studios nos traz Just Cause 3, que chegou arrebentando com o tamanho do seu mapa, com o tamanho de suas explosões, com a província fodástica que é Médici, com gráficos de cair o queixo e tudo isso combinado com uma grande taxa de humor. Imortabilidade. Espera aí. Imortabilidade? Tem algo de errado aí, mano? Não. Não tem mesmo, galera. Você vai rachar os bicos de ver Rico Rodrigues batendo a cara em montanhas, se esculachando todos. E o mais fantástico, ele não morre fácil, galera. Mas voar com o Inksight em Just Cause 3 é absurdamente lindo. Claro que em algumas vezes, o personagem não obedece as leis da física. Mas e daí? Foda-se. Se fosse tão real, não seria tão engraçado como é. Falemos agora a respeito de quanto o game custou para Avalanche Studios. O game custou a quantia de... É, pois é, galera. Não obtive essa resposta. Mas há nenhuma curiosidade. Quem se lembra da época do saudosíssimo PS2? Se lembrará desse título... Opa, me enrolei tudo agora. Se lembrará desse título, Burnout. Mano, socorro. Quando joguei esse jogo, fiquei viciado. Esmagar carros contra a parede, dar tubo, bater no tráfego, causar acidentes. Velho, eu parecia um psicopata. Você não tá me entendendo. Mas o que muitos não sabem é que parte dos desenvolvedores de Burnout trabalharam na criação de Just Cause 3. Viu que maneiro? Aposto que você não sabia. Acho que valeu a pena não achar o valor do game para distribuir essas informações com vocês. Just Cause 3 tem no seu mapa a distância de mil fucking quilômetros quadrados, velho. Mano, é muita terra pra caramba, velho. Você sair por aí explorando isso tudo é muito louco. E por causa desses mil quilômetros quadrados, Just Cause 3 fica no nosso terceiro lugar. Sendo considerado pela indústria dos games como o maior mapa do mundo dos videogames. Que título foda, hein? Quero ver bater mil quilômetros quadrados aí, hein? E Ubisoft, Rockstar, vamos ver, galera. Lembrando que estou falando do tamanho dos mapas de cada game, beleza? Não sobre qual deles é o melhor. Mas, e na sua opinião? Qual dos três games que você jogou e que você curtiu mais? Deixa aí nos comentários pra eu me ver, beleza? Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever. Ah, e ativar o sino. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.